Bem-vindo! Bem-vindo a onde? A Simplastique! Onde você encontra, gente, tapetes variados. Olha isso, gente! Tapetes fofos, macios, gostosos, deliciosos pra você deixar sua casa charmosa, bonita. Você encontra capachos diversos. Tapetes você encontra, gente, ó, um por um e meio a partir de três vezes de 21 e 30. Olha isso aqui que maciez, que fofo, que gostoso! Tapete pro quarto das crianças. Você tem todos os personagens possíveis e imagináveis. É Simplastique facilitando a sua vida, parcelando pra você, pra você comprar com muita economia. No meu lado esquerdo você tem tecidos diversos pra você criar cortina do seu jeito, como a sua casa quer, como você manda. Do meu lado direito você tem cortinas prontas, todos os acessórios pra cortina e venha conhecer a Simplastique comigo. É a loja mais completa de Guarulhos! Agora, gente, esteira pra braço de sofá. Olha só que charme, né? Tomar aqui o whisky, pôr a cervejinha, fica tudo certinho, super legal, várias cores a partir de 28 e 90. E agora nós vamos conhecer o segundo andar da Simplastique. Vamos conhecer? Vamos comigo? Vamos comigo? Agora, now or never! Uau! Já no segundo andar da Simplastique você encontra tudo em tecido. Tecido para sofá, para poltrona, para cadeira, para você bolar o que você quiser. Agora um tecido que me chama muita atenção é esse tecido à minha esquerda. Tecido impermeável pra você pôr até na parede. Olha que charme, dá pra limpar, tem várias cores, vários formatos, várias estampas. Só a Simplastique pode oferecer pra você tanta qualidade e tantos desenhos. Chegou uma novidade muito legal que é a película eletroestática. Mostra isso aí, ó. Você coloca no vidro, ela gruda no vidro e deixa o seu vidro sem transparência nenhuma. Agora, tem vários formatos, tem formato de vitral que fica muito legal. Sabe aquele vitral de igreja? Eu adoro, né? Com cores, com detalhes. Olha quantos modelos tem. Só a Simplastique. Tem que vir pra cá, vir aonde? Na Avenida Otávio Braga de Mesquita, número 412. Ou dá uma ligadinha, fala com essa turma toda no 2468 8030. 2468 8030 é Simplastique, tudo pra deixar sua casa linda. Não duvido você encontrar outro lugar que não é Simplastique.